Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, estamos aqui na cadeia ainda, mano, tem dois idiotas vindo ali falando alto, olha, deixa o like, se é pro canal, ativa o sininho, quer, mano, você cantou, caralho? Continua levando as caixinhas aí, vai, vai, continua levando as caixinhas aí, mano. Leva aí, tiozão, vai, tiozão, manda essa porra aqui, tô aqui há mais tempo, caralho. Respeita, senão chama os caras ali, quer que eu dê uma survia, pros caras vêm aqui, irmão? Vai lá, vai lá, tio, você acha que eu tô com essa roupa aqui por quê? Eu sou o guarda daqui, irmão. Vai lá, vai pegar mais caixa, vai, vai voltar e pegar mais caixa, irmão. Eu tô vigiando de perto, tá ligado? Fala isso de novo, fala isso de novo. Você tá surdo? Fala aí de novo. Vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara. Vai, irmão, calma aí, então, calma aí, então. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, então demorou, então, calma aí. Não vai vir não, né? Vem cá, vem, porra, cadê os caras daqui, mano? Cadê os caras daqui pra pegar eles, mano? Nossa, eu vou dar um retão nesses caras, velho. Eu vou pegar a identidade desses caras, eu vou pegar eles. Me deram um suco, tá ligado? Eles estão em dois, mano. Eles estão em dois, mano. Mas acho que eu não sei quem é, não. Deixa eles pegarem a caixa na mão. Quando eles pegarem a caixa na mão, eles vão ver, mano. Os caras tão vindo aí, seus dois trouxas do caralho. Só esperar, irmão. Deixa eles pegarem a caixa na mão, cara. Essa caixa na mão, eles não vão ter que soltar a caixa, tá ligado? Eu vou dar um retão na cara deles, mano. Deixa eles pegarem, deixa eles pegarem, mano. Não vão deixar o produto cair no chão. É prejuízo pra, tá ligado? Pra delegacia, mano. Deixa eles virem, deixa eles virem, deixa eles virem. Olha lá, ele virem, olha lá, ele virem. Não vai pegar não, tiozão. Vocês não vão pegar não, tiozão. Vocês vão ter que correr pra caralho pra pegar, tiozão. Não vai pegar, irmão. Vocês não vão pegar, deixa eu vir correndo. Deixa eu vir. Boa, boa. Não dá aí, não dá. Tem que voltar, mano. É, mano, não deu, não deu, né, velho. É, deu ruim aí, né, velho. Olha lá, 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 lá. Eles vão pegar a caixa, olha lá, lá, lá. Eles vão pegar a caixa. Cadê o outro, cadê o outro? Olha lá, o outro vindo correr lá embaixo. Deixa ele vir. É, mano, tá toda a briga aqui na cadeia, tiozão. Deixa ele vir, mano. É que eles estão em dois, né, mano? Porra, dois é foda, mano. Pega a caixa também, vai. Cadê o outro trouxa, mano? Deixa ele pegar a caixa de pelivre. Deixa eu dar um retom nele. Ah, ele não vai pegar não. Ele tá vendo que eu vou dar um anelho, velho. Vai lá, vai. Pega a caixa, vai. Pega a caixa. Não vai pegar, né, irmão? Você não vai pegar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Você não vai pegar não, tiozão. Aqui não pega não, tiozão. Lá, 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 lá. Vai pegar não, tiozão. Vai pegar não. Não vai pegar, tiozão. Lá, 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 lá. Eles acham que eles vão pegar, tá ligado, mano? Eu vou subir escada aqui, mano. Eu vou subir escada. Eles vão tentar vir lá. Eles vão vir. 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 Ele vai vir aqui em cima, tio. Vem, vem pegar, vem. Lá, 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 lá. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. O cara tá querendo vir me pegar. Não vai conseguir, não. Calma aí, tiozão. Calma aí. Você tá com muita... Tá com muita pressinha, mano. Tá com muita pressinha. Opa. 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 Vai pegar, não, tio. Vai pegar, não, mano. Vai pegar, não, mano. Vai pegar, não, tio. Aqui, não, mano. Ele tá vindo atrás. Tá vindo atrás. Ele não vai vir, não. Ai. Vem, vem, vem. Vou subir aqui, vou subir aqui. Não, não vou subir, não. Calma, mano. Calma, mano. Calma. Vou subir, não, tio. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Vem pegar, caralho. Só descendo, só descendo Olha os caras descendo com ele Porra, ficar fugindo dessas porra aqui por um tempo ainda, mano Caralho, 10 meses pra fugir, mano Eles vão tentar, mas não vai pegar não, mano Daqui dá pra ver eles Olha lá, olha lá Olha lá Ah, caralho Você é doido, só ficar ali os dois me pegam na porrada, mano Mas eu vou pegar eles, mano Eu vou pegar eles, tá ligado? Eles estão aqui na cadeia ainda, então eles vão sair da cadeia Tá ligado? Eles vão sair da cadeia Ah, mas a gente vai acampar, tá ligado? A gente vai acampar, vai descobrir quando é que eles vão sair A gente vai acampar aqui, eu tô sem... Ah, olha, deixaram o celular comigo Nossa senhora, calma aí, calma aí, calma aí Deixaram o celular comigo, tá ligado? Será que eu só esconder rapidinho que eu consigo pegar informação de alguma coisa? Não, deixaram o celular comigo aqui, velho Olha isso, olha isso Nossa, a polícia não tirou o celular de mim, velho Nossa, mano Já sei o que eu vou fazer Caralho, tomara que patatinha esteja aí Vou mandar uma mensagem, mano Cadê? Contatos Peguei um celular, mandei mensagem Não quero nem saber, tio É culpa minha, tá ligado que o celular tá comigo, né? Era pra polícia ter tirado, mano Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, eles estão aqui, eles estão aqui Eles estão aqui, eles estavam bem ali, ó Caralho Olha lá, olha lá, olha lá Sai, tiozão, sai, tiozão Vai me pegar, não, irmão Tá, tá, tá Cara, eu dou um suetão, velho Toma Não deu Passei pelo cara e ele não viu, velho Passei pelo cara e ele não viu, mano Que cara burro, velho Valeu, falou, mano Nossa, vou esperar eles lá embaixo, velho Vamos lá, irmão Vamos comigo lá de novo Vamos subir lá Será que você gosta de ficar subindo escada? A gente sobe mais um, mano Tantas Esses caras vão ficar putos Porque eu vou ficar subindo e descendo, mano Vai meter o louco aí Vamos subir aqui de novo, mano Não vai pegar, tiozão Você não vai pegar, irmão Agora dessa vez eu vou dar uma volta nele, tá ligado? Vamos por aqui Ih, caralho Essa porra desse negócio do nada Manda os outros pro outro lado, velho Nem era pra ter feito isso, não, tá ligado? Vamos subir lá de novo Vamos subir lá de novo, mano Mas eu vou pegar eles Esses caras eu vou pegar quando sair, mano Eu vou dormir na frente da cadeia dessas porra, velho Vem de novo, vem de novo Cadê o outro cara? Ihá Ihá Valeu, irmão Bom trabalho pra tu, tio Vamos voltar Eu vou sair de helicóptero aqui por cima, tá ligado? Olha lá, olha lá Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Não tá subindo lá Outra aqui, aqui Esse aqui vai tomar um retão, ó Esse aqui vai tomar um retão Fica vendo, ó Toma Fica esperto aí, seu trouxa Fica esperto aí, seu trouxa do caralho Tomou-lhe um retão na cara, velho Fica esperto aí Não vai pegar, tio Você não vai pegar, irmão Você vai comigo lá em cima Vai subir de novo Vai descer Idiota do patatino me ligando, mano Não, aqui Acho que aqui Ele não tem bloqueador de mensagem, tá ligado? Mas tem bloqueador, tá ligado? Aqui tem esse bloqueador sinistro, mano Tan, 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 tan Tan, tan Porra, a corrida mais longa que eu já vi na minha vida Dois meses correndo Tan, tan, tan Agora eu vou subir naquela escada ali Ai, porra Não tem telefone não, caralho Não atendi não, velho Não sei por que eu tô com o celular na mão, caralho Cês vão morrer Cês vão morrer Lalalala 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 Tô dando tanto olé, mano Meu Deus do céu Sai, sai, irmão Sai, tiozão Falta um minuto Sai, mano Sai, tiozão Sai, tiozão Pronto Consegui sair por um lugar que eu nem sabia que dava pra sair Pô, como é que eu saí dali, mano? Vou subir aqui agora e vou ser solto, mano Tá ligado? Vou sair por aqui por cima, mano Valeu pra cês aí, tiozão Valeu pra cês aí, mas eu vou pegar vocês, mano Cês fiquem esperto aí, mano Vambora, vambora, irmão Vambora, mano Tá correndo um pouco aí, velho Valeu, valeu Falou pra cê aí, mano Vou ser solto agora, tá ligado, tio? Fim de jogo, fim de jogo Tã-tã-tã-tã-tã-tã Vai adiantar em nada Vai adiantar em nada Vai adiantar em nada Você solta lá É, mano É, mano Fazer o quê, velho? Pode ameaçar É nóis É nóis É nóis Cês segurou aí, né, mano Valeu, tiozão É nóis Só pra tu aprender Vai lá, vai lá Leva nóis Mano, já era pra mim ter saído, velho Deu ruim aí, tio Eu vou pular aqui Eu vou pular aqui, tiozão Foda-se Ai Não quero nem saber, eu vou vazar daqui, tiozão Pra cá do caralho Vazei, vazei Ah, tem que ter saído já, mano O bagulho meteu o louco Fugir Fugir, tiozão Vambora O batatiro me bugou, mano Valeu, 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 tio Vambora Eu ia fugir daqui desses caras Mano, era pra eu ter saído da cadeia já, velho Por que eu não saí? Porra de patatiro, moleque burro do caralho, velho Quase que me ferra, mano Caralho, quase que ele me mata, velho Ô, seu animal Tá me ouvindo? Tô Porra, eu tô na cadeia, idiota Os caras querem me pegar lá e você fica ligando igual eu ia retardado Cadeia? Ah, cadeia, ahn? Porra Tem cara aí dentro aí? Não, tem não, só tem eu Foi feita pra mim essa porra Caralho Porra, eu tô preso aqui, mano Já fui solto e tô preso Já viu essa? Falta quanto tempo aí, Algarve? Já fui solto, mano Onde você tá? Eu tô aqui do lado de fora da cadeia Tô dando voltas pra saber como é que eu saio desse lugar, mano Manda só, só logo que fica parado aí Que eu vou entrar na cadeia Tá, calma Mano, não, não Ô, cara Tá me ouvindo? Mano, eu vou pegar esses caras, velho A gente vai ficar aqui fora, tá ligado? Eu vou pegar esses caras, mano Olha como é que tá minha vida, velho Bom, a polícia me prendeu com o porra de celular, tá ligado? Não tenho culpa, né? Suave o caralho Vai ver se eu não vou pegar esses caras, vai Tem que ir lá na favela lá pegar alguma coisa Ah, tô de facão aqui, mano Tô tão... Não, eu não tenho nada aqui Eu vou pegar esses caras, cara, não é saber Vai, vai, vai Não, mas não é lá dentro não Vou esperar eles saírem aqui, tá ligado? Vai pra favela, mano Tem... Favela? É, eu tenho que ir lá pegar alguma coisa, velho Não, pega meu facão aí, tô aqui Depois você me devota É, eu tava tentando roubar a caixinha, né? Cara, doido, mano Ficou... Fiquei 15 minutos correndo dos caras lá dentro, velho Cagão Os caras querem me pegar Eu tava em dois, porra Eu tava só em um Ah, você não tem curso aí de formação aí na Lúcia, né? Ah, eu vou fazer o quê? Não, eu vou pegar esses caras, mano Tem que ver quanto tempo ali Vamos ver nesse guardinho, se ele sabe, mano Para de chutar Para Ô, ô Ô, irmão Quanto tempo aqueles dois palhaços lá dentro vão sair? Quanto tempo? Você é doido? Por que você tá me xingando, cara? Tô perguntando Sai, Paty, sai, 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 sai Antes que dá merda, sai Você é idiota, mano Ele tá fazendo uma parada, faz outra Olha isso, que bicho idiota, mano Eu vou levantar Ah, ele vai... Mas, depois demora, vai demorar Não, não, não Vamos fazer o seguinte Vai andando aí na frente Vai fazer campana lá fora, vai Não tem o visual Mas aqui a polícia pega eu, caralho Aqui de fora Ali embaixo, ali no meio das gramas Ali, vamos só esperar Aqui atrás desse bagulho aqui Caralho, você consegue ficar no meio das gramas ali do lado, mano Aqui é bom, aqui é bom Meu Deus do céu Que moleque burro, velho Mas esses caras vão ficar algum tempo lá ainda, velho Tá, mas você vai ficar esperando Tá, tempo de até ir pra casa, voltar Pegar eles, velho E se eles saírem quando nós voltarmos nessa questão na cadeia Eu já tivesse saído e vazado Ah, eles vão ter vazado tão rápido assim, não, mano Ah, acho que tem uns caras correndo lá embaixo, viu, viu? Ah, no fundo, tá vendo? Calma aí, caralho Que se porra for polícia, a gente tem que sair daqui Tá vendo, correndo lá, tá vendo? Não Porra, tá vendo a nossa direção, idiota Polícia não, né, polícia não É não? Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é, calma Eu acho que é os caras, hein, eu acho que é os caras, hein, mano Olha o palhaço lá Não, 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 vamos pegar lá fora Deixa aqui não, aqui não Aqui é muito porra Aqui é muito na cara, né, idiota Aqui é na delegacia Vai pra fora, mano É, é uma delegacia Você tá vendo que ele trocou de roupa? Você tá vendo, né? Como é que ele trocou de roupa? Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá E aí, irmão? Tranquilo? Ah, se para ele tentar fugir, tá ligado? Cadê o cara? Não, se para quando você tentar fugir, você volta lá, tá ligado? Ué? Ah, não, vai lá pra fora, vai lá pra fora Eu vou pegar ele, mano Porra, foda que nós... Melhor que dá tempo ter ele na favela e voltar já, mano Tô na... Tô com a vida meio ruim aqui, velho Eu sei, você acabou de sair da casa dele? Tá aí que tá ruim mesmo Então, pronto, cara Tem ninguém aí, não? Na favela? Tem rádio aí? Chama os caras pra vir pra cá, chama aí Ô, tem alguém aí, mano? Tem um rádio aí, não, sobrando? Olhado, pega uma pistola aí, se tem pistola aí? Fala aqui, eu que tô pedindo pra vir aqui Fala, o Esquisito tá pedindo pra você vir aqui com uma pistola aí, mano, na cadeia Pegar uns caras, pegar uns caras, fala que eu pegar uns caras A gente não quer matar um cara aqui, mano, ele quer matar um cara Um não, dois Olha lá, olha lá Tá pedindo aqui pra você vir, Esquisito Quem? Quem é que tá aí? Não tem rádio, ele acabou de sair da cadeia Passa o seu rádio aí que eu falo Caramba, vai tomar no sonho Consegue vir aqui não? Na favela aqui? Da cadeia? Aqui é, velho Aqui, mano Você consegue vir ou não? Consigo, mas de repente pra quê? Pra quê? Porra, vem armado aqui, mano Tem como? Vou ganhar a conta O que que é? Vou ganhar a conta pra ir Se você não vir aqui vai dar ruim Esse carro ruim aqui pra ver É você nesse carro? Não, não Não tô aí não Não tô aí não Encosta lá, encosta lá Tá esperando alguma coisa aí? Caralho, caralho Saiu isso Menteu alguém da moita ali Pera aí Eu não tenho nada aqui, velho Sai da moita aí, maluco E aí, mate? Vai conversar ou não vai, irmão? Vai conversar ou não vai? Passa por cima Não, passa por cima não Dá pra cheirada Ô, Devy Devy Vai, irmão E aí, irmão? Vai parar ou não vai? Qual foi? E aí, o que que você tava correndo lá atrás lá, seu palhaço? Não, correndo lá atrás, não Não, o que? Leva lá na garagem, velho Que que é? O querido pediu pra ir com uma pistola lá na prisão ali Demorou, demorou, demorou Vai, 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 segue reto aí, segue reto, vai Desce aí, desce Vem aqui logo, vem aqui logo, vem aqui logo Na delegacia aqui, na presídio Rápido, rápido Calma, calma Calma aí, gente Tá saindo da favela Tá bom, vou dar um conto também Vem Vai, 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 vai Vai, vai lá nele, mano Ele caiu não, tio Vou pegar ele Ele quer matar ele, viado? Não, vou não Vou não Rápido, rápido Que ele tá fugindo aqui Rápido Tô seguindo Tô seguindo aqui Você vai dar carona Caralho Ele já pegou a rodovia aqui, mano Minha moto com garoto pra correr, mano A gente tá na estrada aqui, na rodovia subindo A rodovia subindo aqui Só vem, só vem É a direção do negócio que vende Vem, 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 Raco Vem, tipo, vê? É, botei debaixo da sua Aí, já tá tudo aberto É, beleza Sabe, corta a mala Sentado Vai, vai, vai Quero ver Pô, os caras tão vindo de ré, mano Ó, vem, vira aí Vocês tão, vocês tão? Aqui onde que vende, mano? Não para, não Chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Cadê, cadê vocês? A gente tá aqui, mano Aí, aí, vai, para aí Aí, esse cara aí Para os dois Para os dois Vamos pegar ele Vamos pegar Pega, para os dois Para os dois Para os dois Sai daí, irmão Sai do carro logo Levanta a mão Vai, 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 vai Vai dar soco, ó Aqui, aqui Dando soco Já dá uma bala logo Dá uma bala lá nele logo Dá uma bala Vamos embora, vamos embora Bora, bora, bora Sou cabaço Você vai pegar agora Sou amigo, sou trouxa Pega a moto aí logo Beleza O cara deu soco Com uma arma A cabeça desse Deixa, deixa quieto Vai embora Vai, sai, sai Vou pegar o cara Tem mais um lá na cadeia Se quiser pegar Acho que ele deve estar lá Lá de fora Mas tá bom Um tá bom, um tá bom Vai dar ruim Você ir para trás do outro Beleza Esse cara me chutou Tomando tiro E rebota, quebrou É, mano Ninguém me bate não, fi Falei que ia pegar Eu peguei, mano Vai, 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 vai Caralho Não, passadinho Para quebrar o negócio, não Não peguei, não Não, não, não Posso passar meu rádio aí, por favor, mano? Eu vou para a favela Lá, te dou Vocês chegaram na favela já? Pode ir para lá Vou pegar o outro machado O outro cara aqui Eu não sei onde que tá, velho Ele tava também junto Lá na cadeia O dever fez uma volta aqui Já estamos indo para ele O cara doido Aqueles caras lá na cadeia Atrás de mim Para me bater, mano Caralho Falei que coisa Que ia pegar isso aqui fora Você ficou de cara aberta, né, velho Mas beleza Eu vou pegar o outro machado Eu fiquei de cara aberta É lógico O cara já tinha me visto Deixa eu passar o seu mesmo, mano Falei para o idiota 50 vezes ir para a favela E não queria Fala boa Fala boa Fala dois cabaços, mano Prazer o que, né, mano? Mas a gente conseguiu pegar o idiota lá Você não sabe nem tacar O cara tava na esquerda É, mano A parada é que eu não ia nem dar facada nele, não Tá ligado? Não ia dar, não ia dar Não, não ia dar, não, velho Mas aí do nada ele Meteu o louco Entrou no carro do cara Agora é o seguinte, mano Vou ter que trocar a cor do meu cabelo, tá ligado? E a roupa logo, mano Mano, por que que você tá parando aqui, velho? Nossa, dá uma raiva disso, velho A moto não precisa ligar a gasolina, não? Tá, mas vamos para a favela logo Essa moto estou cheia de sangue, idiota Tá bom, tá bom, tá bom Depois você bota, mano Limpa a moto Depois bota, depois bota, mano Relaxa aí, relaxa aí Eu vou te deixar aqui Vou contar até três Um, dois Eu só peguei Três Pô, você tá metendo louco Eu vou acompanhar mesmo, falou Não, é o cara do caralho, porra Vou ficar parado aqui igual idiota, mano Pô, essa polícia passa aí Eu tô preso de novo, é ruim Vocês dois Tô indo para a favela, correndo aqui, calma Corre, corre, vai, corre Para aí, caralho Para aí, caralho Tá caralhando logo, caralho Vou fazer uma sensãozinha aí, vamos correr, vai Vou te dar uma bicuda, velho Corre, vai Para aí, caralho O cara é palhaço, né, mano Vou dar uma bicuda, foda, sabe Por causa do caralho Vou correr aqui que eu chego mais rápido na minha casa Eu ia ficar sem rádio também Que se dane E bagunça, me leva lá na garagem Caralho, agora eu vou ter que trocar de roupa Trocar de cabelo Mudar a barba Tá ligado Nossa, mano Vou ter que fazer um monte de coisa Para os caras não reconhecerem Ah, caralho Deixa eu dar um cortezinho aqui A volta com vocês Eu falei que ia pegar eles, né, mano Eu peguei um, tá ligado O outro Deu sorte, velho Que não saiu junto, mano Aquele lá tentou sair Ficou meter o migué, tá ligado Ah, vem com essa aí, mano Mano, eu não entendi Na hora que deu o tempo lá Era eu ter saído da cadeia Só que o cara Não me levaram, tá ligado Nossa, você tá com a mesma moto Mesma roupa Caralho, você é um idiota, né, mano Mas ele não morreu, não Tá, mas e o outro cara, mano O cara, ele não tem qual vai Beleza, beleza Tá, mas aquele cara lá Ele vai meter o louco Vai chamar Samui, mano Cuidado Guarda aí o machado na moto Eu não tenho machado, não, filho Tá aí com você Guarda aí na moto Vamos passar no hospital lá Depois vamos fazer uns cachos Não, não Primeiro eu tenho que trocar o cabelo A roupa e tudo, mano Vamos lá primeiro Depois eu vou no... Por aqui? Aqui tem loja de roupa É, vamos na loja de roupa Aqui perto aqui Aí depois eu vou no hospital Não, pera aí, tio Não, vai, vai, mano Porra, fica parado aqui Não, que essa moto Cheia de sangue, idiota Boca de afunil Porra, vontade de dar um socão, mano Na real Não tem sangue, não tem sangue nenhum Tá cheio, tá cheio Eu tô vendo aqui Deixa eu comprar um kit e páreo, então Aí, pera aí Tá, primeiro eu vou na loja de roupa Deixa ali, vai Depois você conserta a moto Se você passar um pano nela Já, tá ligado Limpa, né É, eu vou tirar esse pano da onde Da bunda Será que você usa a fralda mesmo? Deixa ali, vai É Para, 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 para Meu Deus do céu, mano Tomara que eles vêm aqui te pegar Sorte, sorte Calma aí, gai Deixa eu trocar de roupa aqui E aí a gente vai direto Ah, mas a roupa eu tinha trocado, né Eu sou muito burro Calma aí, então já volto rapidão Ajuda, caralho Os caras estão querendo me atirar Ai Me ajuda aqui logo Eles estão atirando em mim, porra Ai, caralho Aonde? Vai estar atindo o animal da porra, velho Nossa senhora, velho Vai logo, vai, vai Some, some Os caras furam o meu pneu É, some, porra Onde? Onde que aconteceu? Não, pega a moto Estoura essa Fone estourar A gente para Vai embora Não, não, não Para, para Agora tá bom Para aí, para aí Tem que comprar que te repara na lojinha ali, mano Aí eu vou ficar tomando tiro aí, mano Porra, é aquelas merda O patatilo chegou batendo lá na porra do negócio de roupa Aqueles caras que ficam parados lá Ah, tá Nossa Porra, mas que idiota da porra Faz merda, velho Caralho, velho Ah, agora tem que ir para o hospital, mano Ah, tem que ir para o hospital Que você entra essa porra aí logo, velho Meu Deus do céu, mano Você que é burro, mas você passa perto dos caras dando soco É, é, foi eu, né Meu Deus do céu Deixa eu sair desse lugar aqui Nossa, vou chamar um Samu, mano Nossa, não vou conseguir não, galera Vou chamar um Samu, velho Chamei o Samu, chamei o Samu Nossa, vem logo o Samu Ah, tá me devendo um 4 mil do kit Tô Você deixa eu te pegar sozinho Que eu vou te dar uma porrada Você vai ver Nada, fica aí, então Olha Porra, esse Samu Tão de sacanagem Ninguém atende, mano O que ele vai vir até aqui Para atender? Vai para o hospital? Ninguém já está vindo Não, vai levar para o hospital, né Vamos esperar agora o Samu Chegar nessa porra aí, velho Calma aí Bota na moto aqui Não, agora o Samu já está vindo Samu chegou, Samu chegou Ai Samu chegou Ah, doutor Ajudei, doutor Tomou muito tiro, doutor Tem que engessar aí, doutor Tem que fazer isso E já tomou muito tiro, cara Tomei dois tiros no braço, doutor E eu acho que um também na barriga Sim, doutor Sim, sim Ah, foi de fuzil, hein, doutor Foi não, foi não, doutor Foi aqueles caipiras desgraçados Que ficam ali embaixo Eu vou seguir vocês aí Ele é minha cachorra Não Se possível, chama a polícia Para esse filho da p... Bota vocês aí, filho da mano Ô, a gente só veio aqui porque foi questão de tiro Se dá certo Você tem que fazer o chamado mais... É, o que, doutor? Não, a gente veio aqui porque foi questão de tiro Porque daí a gente entende que você tem que fazer o chamado mais que o filho da entreguida ao morte Exatamente, doutor Não dá para escrever um texto não, doutor É, mas não dá, doutor É, foi tiro Caralho, mano Vai, mete o pé Esse cara quer que mete... Manda um texto para eles Doutor, faz um favor Eu estava parado em um local, tá ligado Aí os caras meteram bala em mim Vem por obsequio do senhor Vem aqui me buscar Dizem que é que manda mensagem assim, tá ligado O cara meteu bala em mim Tá doido, mano É que só faz merda, velho É uma merda atrás de outra merda, mano Não dá para ouvir nada Que os caras falam Que é o sirene do caralho, velho Ixi Ixi Tem polícia ali na frente, mano Se eles falarem para a polícia Que eu estou meio tiro Eu vou falar do que foi, tá ligado Não tem problema nenhum, mano E, caralho Cadê o hospital O hospital está de outro jeito, mano Não entendi nada Tá, porra Bora, Lucas Bora, você vai aprender a fazer cirurgia Beleza, Lucas Não, doutor Aprende com outra pessoa, doutor Ai O negócio de aprender é bom com o defunto Aprender comigo, caralho Não, ele só vai ficar observando Nossa, doutor Vou deitar aqui Deita aí na maca, por favor Nossa, agora eu avim a cirurgia aí, mano Ah, vamos olhar para cima aqui Braço esquerdo, né Os dois braços, doutor Os dois braços tomou tiro Na direção do cotovelo, doutor Correto, correto E um na barriga Vou estar aplicando aqui um Uma anestesia geral, tá bom Vou estar fazendo a remoção da bala Vem, doutor É, movimenta aí Sim, sim, doutor Porque eu tenho medo de vacina Não, fique em paz Porra, não dá para ver nada, mano É mó ruim, guys Não dá para me ver direito, mano Aqui a câmera fica mó ruim aqui dentro, velho Ah, fica meio que... Tá ligado? Não consigo me ver Você tem que tirar a camiseta? Ah, esqueci, doutor A camiseta dá azar Só um segundo Caralho, consegui tirar a roupa ali, mano A blusa, né Roupa não, né, mano Também estou louco Pô, não consigo ver, velho Que raiva, mano Olha aí Ó, alguém... Aí, calma aí, calma aí, calma aí, gado Agora eu peguei uma câmera Agora sim, mano É melhor do que nada isso aqui, velho Nossa, mano Que azar da porra, velho Tomei porrada na cadeia Porra, quase os caras me quebram Me der porrada lá de fora Agora tomei tiro Puta que pariu, mano Então já fica de alerta Vocês nunca mexer com essa merda, mano É isso que acontece, tá ligado? Vocês acham que não acontece isso Acontece tudo tudo aí, mano Na vida real, mano Então Procura sempre estudar, tá ligado? Estudar sempre Não, 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 não Patatira não vai botar mumi não, velho Nossa, eu esqueci que essa porra é médico, velho Ah, não, velho Ah, não Não, 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 não Esse bicho não vai botar mumi não, velho Ah, não, esse bicho Lucas, cadê você, Lucas? Doutor, doutor O que, o que? Última vez que eu tive aqui Um médico Gabriel, se não me engano Ele queria me agredir Então, por favor, não deixar encostar em mim Não, correto Fica tranquilo, senhor Sim, senhor Muito obrigado Vou tá pegando aqui agora a anestesia geral, senhor Tá bom? Sim, senhor Durante dois minutos você já vai ter dormido É, guys Agora, quando ele me der anestesia Eu não posso falar mais nada, tá ligado? Que eu vou tá dormindo Então, só depois que ele me acordar Mano, não deu nem pra tempo de trocar a porra do cabelo Ó, a anestesia geral aplicada Fica aí contando aí Em torno de dois minutos na cidade Sim, senhor Contar até 120? Não, não, em torno de dois minutos ali Tava falando ali Daqui a pouco você já tá dormindo, tá bom? Ah, você sonhou, você sonhou Vai ficar meio tonto aí Sai da frente de médico, caralho Lá, lá, lá Ai, caralho, velho Porra, aqueles caipiras lá são loucos, velho Porra, tava só trocando de roupa Os caras meteu bala, velho Tem que tomar cuidado Eles ficam colocando naquelas espigardas, né? E só com sal na ponta da espigarda Não tô sentindo mais minha boca Ah, ah Ele já vai dormir já Ah Apaguei Apaguei, não fala mais nada Apaguei, já não fala mais nada, mano Agora deixa os médicos trabalhar Sai da frente, porra Alargador, tá metendo louco, porra E porra de alargador, moleque Eu tô olhando aqui Tô dormindo, eu tô olhando, mano Vai, mete essa, mano Tá na mão, tá na mão Tá na mão? Beleza, ó Caralho, você quer a polícia Tá na mão, tá na mão, mano Pronto, tô preso Já tô dormindo, doutor Capotou Porra, eu quero pegar uma câmera boa, gás Calma e eu vou ver se tem outra pra cá Primeira bala da barriga Tem uma bala em cada braço Isso, doutor Olha lá, isso Ô, doutor, eu tô botando a mão no lugar errado Aí É porque o braço tava ali, ó Aí, abre Pode tá colocando o alargador Eu tô dormindo, gás Mas, ó, meu corpo tá, tá ligado? Aí, colocado Tá sentindo nas balas, mano, aí, ó Beleza RPzinho maneiro, né, velho Os caras tão fazendo, ó Cirurgia, pá Botaram a roupinha correta Pega o potinho pra colocar a primeira Primeira bala Porra, se fizer o barulho da bala caindo no potinho É GG, hein, mano Caralho, você viu que as balas pegou Eu não tomei mais bala do que aquela, não, velho Eu vi duas balas no braço e uma na barriga Eu acho que não tinha outra, né, velho É porque tem que informar pra eles, né, gás A marca de tiro sai, velho Quando o cara não tá perto, tá ligado? Tem essa porra, é GTA, mano A gente tem que fazer a vida real, mas é GTA, né E aí tem que informar onde foram os tiros Mas eu acho que foi esses três, mano Eu vi três na barriga e dois no braço Porra, os caras sempre me atrapalham na filmagem, mano Aí Beleza, beleza Olha o budãozinho, deixa fazer a limpeza Pode deixar, pode deixar Isso, doutor Limpeza, mano Deixa tudo limpo nessa porra aí, tá ligado? Olha aí, olha a minha visão aqui de dormindo, ó Provavelmente você já treinou antes com o médico Léo, né? Olha lá, lá, lá Não, cirurgia O cara tá em treinamento, tá metendo a mão em mim aqui, mano Beleza, vou passar um paninho aqui agora Calmei, vou pegar a câmera aqui Olha o cara tá ilustrando aí, mano Tá ilustrando aí, mano Ah, tá bem que eles não tiraram a minha toca, mano Deixa a minha toca aí Aí, me alcança o bisturi lá Pode deixar Caralho, bisturi, mano Cuidado da minha barriga aí, caralho Esse braço aqui desse lado, pronto Tá aqui, ó Nossa, mano Metendo louco, velho Caralho, cada merda que ele dá, mano Que isso, mano Nossa, mano Ô, vocês tão vendo até agora Deixa o like aí, mano Vai lá, vai lá, vai lá Quebra o dedo não, deixa o like aí, pô Vocês não tão deixando o like, não Que é vídeo todo dia e não quer like, mano Vou começar a postar dia sim, dia não Deixa toda na mão Deixa os médicos, deixa os médicos, tá ligado Os médicos sabem o que faz, mano É só colocar ele ali que ele já larga sozinho Não pode alargar aí, mano Tô metendo louco, gente Colocado Tô aqui com alicate pra fazer a remoção Rapaz, esses caras tão tirando a bala ainda, mano Tá saindo Tá saindo Pegar a bandeira aqui Ó, ó Aí Aí, ó Tirou a satisfação do cotovelo lá Que ele tirou, mano Isso, derrubou a luz Boa É, mano, das vezes dá uma travada aqui, certo Derrubou tudo, mano Pode costurar, pode costurar Caralho, é a médica essa porra, velho Já tirou duas balas, será? Ou foi as três já, mano? Essa eu não sei Eu vou deixar a gás Vou deixar a cirurgia, mano Porra, minha vida, né, mano O cara tem que me ajudar, mano Tá porra! O cara tá soldando o meu braço, mano Nossa, a bala mais grave é que a gente não tinha visto Ele vai ter que engessar A bala percurou a clavícula Vai ser computada essa daqui, senhor Puta que pariu, velho Tá metendo louco, mano Vai botar Caralho a clavícula dele, essa bala Clavícula? Você nem que que é isso, velho Vai ainda, eu tô aí, é contigo, mano Tô abrindo aqui Beleza Nossa, tá metendo louco, velho Tiro foi na barriga, mano Você tá botando a mão no meu peito, velho Vou falar nada Mas aqui vai ser um pouco mais complicado aqui, ó Pega lá o alagador Já tá com ele aí? Beleza, beleza A gente vai ter que ir por primeiro Agora conseguir remover a bala do osso É, a bala bateu no osso ali Quebrou a clavícula E o problema é que fica Fica difícil de remover agora Com os pedaços do osso ali Tá metendo louco esses caras, hein, mano É que tá bem complicado mesmo Aí, aí Opa Costura Passa o paninho E daí eu já vou tá preparando aqui Os 100ml de adrenalina, tá bom? Meu Deus Tá porra Vamos lá, guys Conseguiram tirar a última bala aqui Cara, eu acho que vai colocar um cidadico muito forte Talvez 100ml seja pouco Eu vou colocar primeiro 100ml Daí se ele não acordar a gente coloca mais Prontinho Tá limpo já Cara, já tiraram tudo Já limparam tudo, guys Tá ficando aqui Os 100ml de adrenalina Beleza Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein, guys Aí, aplicado Vamos ver se o mesmo acorda Vou dar um tempinho, galera Vou dar um tempinho Pra dar um realismo mais, né, mano Opa, senhor Tem que dar um realismo a mais, né, irmão Tá louco Você acabou de aplicar, irmão Senhor Você acabou de aplicar, irmão Calma um pouco aí, tio Se demorar um processo Talvez ele pode estar acordando dopado, entendeu Sim, sim Exatamente, calma Calma Tem alguém aí Senhor, você lembra de algo, senhor? Caralho, cara Tá me levando pra outro lugar, mano Porra, me arrastando assim, caralho Ele vai me botar na maca, guys Aqui, ó Tá ligado Cadê aquele amigo dele? Tá acordando, doutor Esse aí? Opa Esse daí é o amigo dele, né Pode ir Não tem amigo não, doutor Tá, acordou Tá acordando já Como é que foi, doutor? Como é que foi, doutor? Ah, você acabou de passar por uma cirurgia Infelizmente, você quebrou a clavícula Nossa Eu não tô sentindo nada Tá tudo girando É normal, é normal Efeito colateral do... Acabou quebrando a clavícula à direita Porra, tem duas clavícula Eu nem sabia, velho Pera, fica cuidando dele aí, tá bom? Beleza, beleza Os caras tão aqui só olhando Eu tô fingindo aqui Ainda que eu tô meio dopado, tá ligado? Ele vai ficar engessado Engessado, né, doutor? Eu vou pegar isso aí, cara Eu vou pegar esse chamado aí, beleza? Pode, pode ir lá Nossa, não te dou ele uma porrada Que eu tô deitado aqui, velho Vai ficar engessado Preciso só pegar aqui As informações E eu vou ter que tá fazendo lá O prontuário, tá bom? Que chanho Ô senhor, ele não precisa Ficar na cadeira de roda também, não? Não, não foi com a perna Foi só na clavícula Você como médico Deveria saber também, né? Você não é médico? Perece que você não Peraí que não Sou, né, mas eu sou voluntário, mano Aí é altos quinhentos Eu fiz o curso completo aí, mano Na faculdade aí Só fiz até a metade aí, entendeu? Só ajudado, mano Tirei um retom aqui Que eu tô deitado Cirurgia, esse negócio Não é com nós, não Licença aí, senhor Doutor, você consegue tirar o rapaz daqui Desse lugar aqui? Esse rapaz aí? Se você estiver sentindo incomodado Eu tô incomodado, doutor Eu não quero esse cara aqui, não Fazendo um favor, hein? Não, cara, eu tô aqui por causa da sua culpa, mano Você já tá me deixando estressado, doutor Vai piorar, doutor Vai piorar, vai piorar, doutor Tem que tirar ele daqui Por favor, senhor Por favor Dá até se retirando aí pro local Essa sala aqui é a sala exclusiva de cirurgia É, pós-cirurgia, né Ali tá as macas ali Ele ficou doido E ele só era uma visita Se o senhor se sente incomodado, você pode ir Não, tô muito incomodado Eu tô aqui por causa dele Vou botar batendo aqui a foto do senhor, tá bom? Sim, senhor Eu sou modelo agora, mano? Vai bater foto aí, tio Caralho, vai ficar tirando foto aí eternamente, porra Caralho, aí, doutor Se você quiser comer alguma coisa, eu tenho um refeitório aqui Ah, onde, doutor? Eu tô com fome Aqui, ó, vem aqui, senhor É, eu posso beber água, doutor? Porque fala que depois do tiro você não pode beber água Senão enferruja as balas, sei lá Não, não, que isso Vem aqui Ah, ok Vambora, vambora aqui, mano Tá metendo louco aí, hein, caralho Tá metendo louco o quê, mano? Vai, Guidão, vai Não tem a maior vida não, Guidão, vai, vai Ah, não dá, mano Ah, vai tomando nóis, hein Não dá, hã? Mas fosse você ter denunciado pra polícia, mano Cara louco aí, velho Cara louco, mano Cara perturbado Quando você for fazer essas paradas, você pega coisa que não é sua, velho Igual tipo, essa moto é sua, que eu sei Essa roupa é sua, que eu sei Conhece esse mano aí, BC? Hum, eu tava brincando ali, sem querer, encostar em você, mano Ah, ouça, ouça Bicho idiota, velho Na moral, velho Cheguei tem pouco tempo aí, tá ligado, mano? Precisando do que, mano? Tá precisando do Trump, mano, tá ligado? Não sei não, mano Eu não sou empresário não, pô Tô todo engessado aqui, mano Tá ligado? Tá de boa Mas tem uns caras que faz trigo aí, mano Vem com essas paradas aí, mano Dá pra dar o pano aí, doutor Pode dar o pano aí, mano, pode passar o pano aí Vai devagar aí, tá E paga o cara aí, tá ligado? Você que tá pilotando É, pô, qual que é o seu passaporte aí, ô Quem tá pilotando, paga, hein É, porra Vem aqui do meu lado aqui pra te passar o dinheiro, velho Baixa o vidro aí e paga o cara, mano Carrete aí, ó Caralho É cinquentão, mano, cinquentão quase, mano Você passou pra mim, idiota, o dinheiro? Passa de novo aí, passa de novo aí Carro, nossa, sei, velho Eu perguntei essa opinião aí, doidão? É, mano, já não é teu, eu não sei Nossa, sei Fé é tão caro e ninguém fala nada, né Tudo na maqueta Opa, ficou 800, tá ligado? Aê, pô Valeu, 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 irmão Nunca viu o que ganha 43, rapaz Só passar um paninho no carro, hein É, pô Olha, não passou direito, hein Tá cheio de sangue a traseira aí, pô Tá louca? Carreira em guerra, mano Cala a boca aí, mano Vambora, vambora daqui Vai lá pra cima lá, favela Mete o louco não Tô puxando esse aqui, cara Vai pra cima Vai pra favela lá Pra favela, não pra cima Não passou o avião pra ficar voando Falei pra ir pra cima Aí pra cima é pro céu, mano Por que que você tá passando por aí? E ali é a minha mente Tô ligado Aí você é bem-vindo fazer isso aí, né Aquele cara tá fugindo da polícia Fica olhando, fica olhando Olha, ele meteu o louco ali com o carro Vai, vai, vai Olha esse carro aqui não corre, mano Não, na sua mão que os carros não correm Os carros chegam a 250 Como que ele não corre? 250 Não chega não Olha isso Ó, vai devagar, vai devagar Preciso de correr não Tô engessado aqui Opa Olha, tem coisa aí, véi Vai embora, vai embora Vai embora pra favela logo Vai, vai Nossa, as paradas que eu tinha que vender ainda Você esqueceu que eu tinha joia? Tá aqui dentro Logo eu veio, mano Ninguém é, mas se a polícia pegar A gente é preso, mano Vai embora Não é roubado? Não vai saber o que tem aqui Você vai saber o que é roubado? É lógico Ah, tem um indicado Tá safe Qualquer coisa eu comprei pra minha tia, véi Vambora Você tem tia? Ah, eles não vão saber não Falar que qualquer coisa eu tô levando pra minha tia Ah, não, véi, não, véi Aí não, aí você tá metendo louco, véi Aí você tá metendo louco, na moral, véi Aí tá palhaçada já Aí já é demais Eu vou chamar um táxi, ele que se dane Ele vai consertar essa porra Não, você vai ficar aí, vai consertar e vai levar ela na favela Eu vou de táxi Ah, é, mas não vai ser o carro Se você fizer isso aí, você já sabe Esse carro aqui é muito ruim Muito rebaixado Não quero saber O carro tava inteiro Você vai consertar Deixa eu chamar o leque Chama o Mandrake aí Aquele coisa é o carro Aí, tava vindo agora? Agora eu tô Ô, você tá trabalhando de mecânico? Tô Você não consegue vir aqui não, pegar meu carro aqui? Tá Quebrou o motor, saiu porta, capu O meu motor tá uma porra Ah, tô ligado, é o Focus, né, branco? É, o Focus branco Eu tava aqui arrumando aqui a moto ali Saíram me xingando, é Não, 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 não Aonde você tava? Na garagem? É, pô Ah, era tu lá? Aí você vai saber que era tu, velho Caralho Ô, mas você consegue vir aqui não? Eu te mando a localização Fechou, manda aí Aí você conserta aí, reboca e leva lá na favela pra mim Você pode fazer isso? Demorou Tem a mecânicazinha lá, né Igual eu fiz hoje cedo aí também Sim, sim, sim Valeu, valeu Valeu Tá que pariu Tudo isso que resolviu agora com o cara aqui O cara é mecânico Ó, tá resolvido Agora a porra do táxi não chega, tá, mãe? Tomar no céu Que você não vai pegar nessa porra, não, velho Eu só deixei porque eu tô engessado, mas Não tinha escolha Seu mecânico vim que eu diria isso, tá Vai porra nenhuma Que eu mandei ele rebocar Você nem vai entrar nessa porra aí Caralho O mecânico chegou primeiro, velho Não deixa essa mula botar a mão no carro, não Eu vou destrancar aqui Aí leva lá Aí lá Calma aí Ô, ô O idiota eu vou levar Manda ele voltar aqui, ô idiota Valeu Ah, se você não mandar voltar aqui Eu vou te falar Ah, vai dar ruim, mano Caralho Vou ter que me esforçar pra subir nessa porra aqui Ai, caralho Vai Será que se virar aqui dá bom pra cair na rua da BK? Se fosse reto, dá, mano Pode ir por aí também Rapaz, hoje eu achei que é por vinagre, hein Quê? Hoje eu achei que é por vinagre, mano Por quê? Porra, tava indo guinchar um carro ali De repente eu trombo o paizão com o insurgente ali Fala BK, ô, vai ali guinchar o carro da PM ali pra mim Eu falei, ué Qual fita, né? A hora que eu chego lá Que isso aí, agora? Isso? Hoje mais cedo A hora que eu desço, os caras vão lá e fuzilam, mano Aquela Aquela BTR que carrega a mulher e o cara lá Ah, pode crer Caralho, isso é louco, filho Mas o dia não foi pior do que o meu, não Tava preso, dois caras que tentaram me meter porrada Me matar na cadeia, sair, tá ligado? Aí deu ruim com um deles Aí fui pra favela, tomei tiro de um dos americanos Acabei de fazer a cirurgia, tô engessado Quebraram meu carro agora Nós estamos levando a favela, tá ligado? Acho que tá de boa o seu dia, hein É, eu também tô achando Ué, mano, é só você falar pra mim quem é os caras novos que me entrou lá Que a gente dá uma olhada também aqui pra saber quem é esse cara, mano Pega o nome do cara, você tem que ter o nome do cara, não tem? É, eu tenho, eu tenho um destino de funcionário aqui Quem foram os últimos caras, você sabe o nome dele? O dos caras que... É, que entrou por último aí, é, não só mecânica É, tem um tal de Monim Tem, acho que umas 4 ou 5 pinha que entrou nova aí Então, aqui a gente tem uns nomes aqui também, se bater certo E um tal de Jão Jão e... Ah, pode crer, pode crer Qualquer coisa aí, mas você pega o nome desses todos aí A gente vai atrás e saber quem é, mano Se descobrir que é alguém de lá O que ele tá mandando é aquele Matarrindo lá e o... E o tal de PX Demorou, demorou Matarrindo e PX Pega o nome de todo mundo que entrou na mecânica Tá ligado? Pega o nome deles e passa pra mim Passa que a gente vai atrás, mano Porque, tá ligado? Tem alguns caras mais da mecânica que tá nesse negócio, né, vai? Então... Se for um daqueles que eu entrevistei e tá abrindo a boca aí também É, pode ser também Não, pior que eles não é, tá ligado? Tanto é que o... O primeiro lá Que foi bem lá Ele agora até saiu, tá ligado? E eu também vou sair da mec, mano Ah, pode crer, pode crer Mas antes de sair, passa esses nomes aí Passa esses nomes que a gente vai checar cada um Toda hora eu vejo os caras xingando o olheiro de seis aí Deixa xingar, mas o olheiro é bom que tem óleo pra nós, né, velho? Ai, chegamos, chegamos na favela Ufa, vai Nossa, moral, velho, não sabe mais estar aqui hoje, não É nóis aqui, chegando aqui Pode crer, velho Mandrake, ele tá aí com vocês? É, ele mesmo Falou pra ele marcar aí que eu vou falar com ele Tá Se eu entrar, vou ver se eu lanjar uns 500 mil pra ele comprar armamento Uma coisa que eu vou precisar esperar aí que ele vai falar com você Ah, eu vou ficar com essa máscara mesmo, que se dane, velho Porra Vai ficar com isso aqui mesmo Tem um morador aí, ó Que tá cangüetando aí na favela aqui pra polícia, mano Ontem não foi abordado, tá ligado? Aí, a polícia parou nós, né Aí parou ele também Aí perguntou onde quem mora Ele falou, mora aqui a favela logo ali, ó Quem é esse cara aí? Você sabe quem é que tá cangüetando aí? Parece o cara lá da cadeia, velho Como é que é? Carequinho, ó, a parada dele? Não, ele é careca, tá ligado? Ele é careca E como é que você sabe que ele tá passando informação? Porque eu fui abordado junto com ele Ele tava passando informação Falando assim que ele mora aqui na favela Aos PN perguntou Aos PN perguntou Se ele tava... Como se o movimento tava bom aqui na favela Ele falou assim, não, tá fraquinho lá Tá fraquinho lá Mas se você ver o cara, você identifica o cara? Identifica, eu passei até visão pro... Pro cara lá, pro... E o cara tava de moto, alguma coisa assim, o cara? Tava de carro O cara dele é um todo, parece de corrida O aerofoli Como é que é o carro? Como é que é o carro? Fala Acho que é um branco com preto Branco com preto? Mas você sabe qual o carro, o modelo? Não sei qual carro que é não, mano Passei até... Tirei umas fotos assim, ó E mandei pro... Manda aqui o vulgo dele Acho que é jacaré Pode crer, pode crer E você tira a foto da placa também? Tirei, tirei Então carro branco, então, né? Branco com detalhe preto Parece de corrida Depois se você quiser Você me passa o número Eu te mando pelo WhatsApp as fotos aí Não, tá de boa Depois você pega aí, então, ô, malhaço O jacaré tem Depois você me dá as ideias lá Que ele puxa pra você Demorou, demorou, demorou É, guys É o seguinte, mano Deixa aquele like Inscreve no canal Ativa o sininho E semana que vem Vocês vão ver o cabelo novo Coisa nova Tudo novo aqui, mano Porque eu tenho que tirar isso tudo Que um monte de gente já me viu, tá ligado? Mano, só deu ruim, velho Hoje foi o dia que deu ruim Ruim mesmo, velho Eu não sei nem qual o título Que eu botei Mas acho que deve ter Muito ruim, 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 velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E na moral, patatina É um palhaço, velho E antes de terminar com o vídeo Deixa eu mandar um salve Para muita gente, velho Os últimos membros do canal Vamos comentar primeiro Gustavo Kipper Gabriel Abreu Menino Capudo David Lopes A Cleiton Victor Kiefer Daniel Easy for Play Dois meses já Daniel, três meses já Demorou O Victor Kiefer Um mês Então muito obrigado vocês aí Rick Mobile Diogo Place TM Alan Vitor Pietro Ferracini Lucifer Monistar Um mês Richard Carlos Polastrelli Dois meses AWM Youtuber Sete meses já com nós Caralho Sete meses É GG Valder Valdez Lucas Silva 3 Rafael Leal Igor Silva 4 meses Com nós Já também G Martins Sinister Um mês Com nós Com cabelo de grama Muito obrigado Dos últimos membros do canal Lembrando que a gente tem um discord exclusivo Para vocês que são membros também E para outros também Lógico Não é exclusivo Para quem é membro Todo mundo Mas quem é membro Tem cargo diferente Lá no discord Demorou Uma forma de agradecer A vocês aí Então é só você Entrar no discord Eu acho que vai estar aqui Na descrição do vídeo Que provavelmente Alguém bota aí também Se eu esquecer Demorou Agora vamos para os Comentários Os 10 primeiros comentários Vai ter muitos Tem 40 General77 Alesim Equipe UZ Transão Diego Santos Pedro Augusto Ceifador BR Luan Santos PKL Vírus Bruno Novaes Ico Almeida Freifari Garena Gustavo Santos Johnson Vornes Mexicano GG Gabriel Bravo Pizu TM Infran J Guilherme Gaines Kindler Matheus Lucas Samuel Janetson SC2 Breno Pimenta Rian Almeida FZNFF Rafael Diego Santos Gustavo Santos Nilson Alves Carai Janetson SC2 Jalapeno A Robson Everson Ricardo HM6BEC Lucas Silva Leomar Paim Lucas Pierre Luan Santos E Lierk Esses são os últimos comentários 10 de cada vídeo Hoje foi bastante Então deixa aquele like Se inscreve no canal Não esquece do like Se vocês não esquecendo do vídeo Vai lá embaixo Clica Isso ajuda pra caramba E compartilha E se inscreve no canal Valeu Falou Fui Entra E E E Se inscreva no canal.